Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos girando com as informações nesta quarta-feira. Hoje a gente vai falar com o Padre Nilton Coelho, ele que é vigário paroquial aqui de Santa Rita de Cássia. O mês de setembro, Alex e João, é o mês dedicado pela Igreja Bíblia, que é um importante livro que embasa a fé cristã em todo o mundo ao longo desses vários anos, milhares de anos, e é o mês onde os cristãos são convocados. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, eu estou ao lado do Padre Nilton que vai trazer mais detalhes. Padre, esse mês de setembro realmente é isso? É o mês que a Igreja pede aos cristãos uma dedicação especial à Bíblia? É isso? Como é que funciona? Bom dia. Bom dia, Edipo. Bom dia a você que está nos ouvindo. Exatamente, na Igreja Católica, e principalmente na Igreja Católica no Brasil, já tem bastante tempo, eu acho que desde 71, se dedica o mês de setembro a meditação da Palavra de Deus. Claro que é sempre, mas é um mês assim, onde o cristão católico é chamado a valorizar mais, a conhecer, a aprofundar sobre a Bíblia, que é o nosso livro sagrado. Cada religião, as religiões antigas, tem sempre um livro sagrado. E para os cristãos, nós temos a Bíblia, a Bíblia que não é um livro, às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro só. Na verdade, Bíblia, a Bíblia é uma coleção de livros. Para os cristãos católicos, por exemplo, são 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E justamente na nossa fé, esses livros revelam aquilo que Deus quer dizer à humanidade. Então, são livros antigos, que contam, por exemplo, desde Abraão, que é de 1850 anos antes de Cristo, e vai até o livro do Apocalipse com o apóstolo João, e também no Novo Testamento, o auge da revelação com Jesus. A gente vê os apóstolos, vê Paulo e os demais apóstolos. Então, é um livro que justamente nos convida a mergulharmos na vida em Deus, na fé. E é um livro também que comunica muita sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida. E o mês de setembro, para os cristãos católicos, é o mês da Bíblia, por causa do tradutor dela. Então, a igreja dedica setembro ao mês da Bíblia, por causa de São Jerônimo, que o dia dele é dia 30 de setembro, o último dia do mês. E foi São Jerônimo, no século IV, que, a pedido do Papa São Damaso IV, fez a tradução da Bíblia, das suas línguas antigas. A Bíblia, ela foi escrita em aramaico, hebraico e grego. E o papel de São Jerônimo foi traduzir a Bíblia, dessas línguas antigas, para o latim. E do latim, aí, tempos depois, foi traduzido para as outras línguas. Então, esse é o papel, justamente, de São Jerônimo, que foi um grande estudioso, biblista, ele que estudou a Bíblia, e foi quem traduziu a Bíblia, trouxe das línguas antigas, na qual ela foi escrita, originalmente, para o latim, e do latim, passou para outras línguas. Padre, na igreja católica, como é que é feito esse estudo da Bíblia? Como é que os cristãos são convocados à leitura da Bíblia? Até mesmo, cresce cada vez mais, sempre, claro, a igreja incentivou a palavra de Deus, mas, a partir do Conselho Vaticano II, que foi nos anos 60, de 62 a 65, na igreja, no Vaticano, então, a igreja, ela incentivou os cristãos a conhecerem mais, a mergulharem mais. Houve um tempo atrás que, realmente, as pessoas tinham até medo de ler a palavra. Hoje, não. Hoje, a gente diz que a gente quer viver a nossa fé, a gente tem que conhecer a palavra. São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, das línguas antigas, para o latim, ele já dizia, desconhecer as escrituras é desconhecer a Cristo. Então, a gente, se desconhece as escrituras, a gente não vive a nossa fé, né, perfeitamente em Cristo. Então, hoje, a igreja, até mesmo, ela investe muito, por exemplo, sacerdotes, né, religiosos, religiosas, que querem estudar a Bíblia, né, que fazem um estudo aprofundado da Bíblia. Hoje, em todo mundo tem cursos, né, e até mesmo em nossas dioceses, né, também tem curso para leigos. E, hoje, o que se incentiva, cada vez mais, é a leitura orante da palavra de Deus, né. Então, a palavra como estudo, mas não só, mas como fonte de oração e de vida para quem lê. Então, na igreja, há sempre esse espaço para a palavra de Deus. Hoje, também, a catequese, né, o papel dos pais incentivarem seus filhos, a leitura da palavra, até mesmo um bom presente que um pai e uma mãe podem dar ao filho, é introduzi-lo na leitura da palavra, por exemplo, presenteando com uma Bíblia da criança, que ela tem textos resumidos, poucos, mas tem ali figuras, desenhos, que isso já vai facilitando a criança conhecer a nossa história de fé, a história da salvação, conhecer quem foi Noé, quem foi Moisés, quem é Jesus, quem é Maria, né. Então, a criança já vai sendo introduzida na vida de fé, a partir de uma linguagem própria, na qual ela vai tomando conhecimento da Bíblia. Padre, com relação à Bíblia, que chama atenção também, são os textos escritos há milhares de anos, mas que permeiam a nossa sociedade até hoje, né. Isso mesmo, e é o Espírito Santo na igreja que faz isso, que faz com que esses textos tão antigos falem ao homem e à mulher de hoje. Então, a Bíblia, realmente, ela não perde a validade. Quando a gente lê, é como se a gente tivesse, como se tivesse sido escrito agora para nós, para mim, para você, né. Então, tão antigos, livros tão, tão, tão antigos, mas que falam para o homem e à mulher de hoje. Bem, Padre Nilton, a gente quer agradecer a participação do Senhor com essas informações, né, sobre esse livro, essa coletânea de livros que a Bíblia é tão importante para os cristãos. Muito obrigado. Nada, e que você possa ler a palavra de Deus, né. Todo dia, em casa, no seu ambiente de trabalho, né, que você se enriqueça na fé e na graça de Deus, lendo sempre e meditando a palavra. Agradecemos ao Padre Nilton Coelho Figueiro Paroquial de Santa Rita de Castro com essas informações importantes. Voltamos aos estúdios. Agradecemos ao Padre Nilton Coelho Figueiro Paroquial de Santa Rita de Castro. Agradecemos ao Padre Nilton Coelho Figueiro Parquial de Santa Rita de Castro. Agradecemos ao Padre Nilton Coelho Figueiro Parquial de Santa Rita de Castro.